O Samba é o meu lugar Tira a hora, o traje, a peça e o caminho Vem de alegria pra entrar Seja em cima da base ou do rosto do rosto Eu tenho o suor, o suor Quando vou pra outro lado, fica sozinho Pra dar-se tudo pra voltar, agar O Samba é um dorelhado de madeira e carinho Pois aqui é o meu lugar Eu não quero, esse é 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 meu lugar E se vem a estiragem, se é com as ideias Tem um grande valor pra procurar Presto minha homenagem e esqueço as plateias Quando a chuva não vai andar E é do boi pra tempestade que vem a fatura E é um desativo pra ganhar Novas palavras de mim, mas o samba é quem me cura Pois aqui é o meu lugar Eu não queira, esse é meu lugar Eu não quero, esse é meu lugar Esse é meu lugar, esse é meu lugar Obrigado 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 Obrigado